Com uma reconhecida tradição no universo off-road, a Mitsubishi rendeu justa homenagem ao mais difícil rali do mundo, ao batizar um dos seus mais tradicionais modelos. Falamos do Mitsubishi Pajero Dakar, um utilitário esportivo que une duas das maiores autoridades do mundo 4x4. Alguém duvida? Para a linha 2015, o Pajero Dakar segue fortalecido por oferecer o conjunto robusto de um autêntico 4x4, pronto para desafios de verdade, mas que consegue entregar muito conforto, sofisticação e um importante diferencial, espaço para toda a família, pois pode levar até 7 pessoas. O visual chama a atenção pelo desenho arrojado e harmônico. Na dianteira, a atenção vai para a grade off-road integrada ao conjunto óptico com faróis de xenon H&D e que contam com regulagem automática de altura e lavador. Na lateral, molduras salientes nas caixas que abrigam as rodas Power Design Aro 16 e o estribo reforçam a proposta off-road. Mas fica claro o cuidado com detalhes, como o acabamento cromado nos retrovisores que têm rebatimento elétrico e sinalizadores em LED. Na traseira, a proposta não desafina com as lanternas multirefletoras de cristal Sharp, mais o aerofólio e o rack de teto, e se incorpora uma aerodinâmica projetada para o utilitário. Do lado de dentro, o Pajero Dakar tem uma grande lista de itens de conforto. Os bancos envolventes são revestidos em couro, sendo que os dianteiros contam com ajuste elétrico. O painel moderno e ergonômico oferece praticidade com tudo ao alcance das mãos. O volante, também em couro, é multifuncional e conta com regulagem de altura. No quesito entretenimento, o modelo vem equipado com o sistema Multimídia Power Touch com tela de 7 polegadas, navegador, rádio, leitor de DVD, CD e MP3, além da interface para iPhone e iPod, entrada USB e Bluetooth. Para completar, a terceira fileira de bancos embutida sob o assoalho pode fazer toda a diferença na hora de reunir a família para uma divertida viagem. Entre os cuidados, o Pajero Dakar tem ar-condicionado com saídas independentes, inclusive para a fileira de bancos adicionais. Isso sem esquecer que falamos de um carro absolutamente seguro, com freio a disco nas quatro rodas com ABS de quatro canais, distribuidor eletrônico de frenagem e ainda equipado com o sistema Full Airbags, que inclui bolsas frontais, laterais e de cortina. Com duas opções de motorização para a versão de sete lugares, o Pajero Dakar 2015 continua atendendo muito bem a diferentes propósitos quando o assunto é desempenho. O primeiro é um motor 3.2 diesel, 16 válvulas como um rail DOHC, com turbo, intercooler frontal e corrente de comando, que entrega 180 cavalos de potência máxima e um vistoso torque de 38 kgfm. Junto com ele tem a transmissão automática de cinco velocidades com Sport Mode, responsável por fazer com que o Pajero Dakar tenha 20 combinações possíveis de marcha. A segunda opção é o motor Flex 3.5 V6 com 24 válvulas e que despeja 205 cv com etanol e 33,5 kgfm de torque, ou seja, também tem muita força para encarar diferentes situações. No caso do motor Flex, o Pajero Dakar conta com a transmissão automática de quatro velocidades, também com o modo sequencial Sport Mode. Ambas opções estão equipadas com a tração Super Select, com quatro opções de operação, as quais garantem que esse utilitário consiga superar os obstáculos off-road com total comodidade e segurança. Realmente, o Mitsubishi Pajero Dakar 2015 pode ir muito longe, inclusive pela boa autonomia proporcionada, entre outros, pelo tanque de combustível com 90 litros de capacidade. Isso sem esquecer das características que só um autêntico 4x4 pode oferecer, com números eficientes de altura livre do solo, dos ângulos de entrada e saída e inclinação lateral. Enfim, aqui temos o modelo projetado para oferecer capacidade máxima e muita resistência, e ainda muito bem sustentado pela suspensão Ride Dynamics, outro refinamento que garante superação de obstáculos sem abrir mão de conforto. Mitsubishi Pajero Dakar 2015. Para quem gosta de luxo, mas não se contenta só com ele.